Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Vagas de emprego surgem todos os dias no Brasil e muitas são oferecidas no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho. Hoje há quase 22 mil postos de trabalho abertos e informados na página da internet. As vagas são oferecidas por empresas da iniciativa privada e informadas ao Sistema Nacional de Emprego, o Cine. Qualquer um pode se candidatar a uma vaga, basta fazer um cadastro no site ou em uma agência do Cine. Os estados com maior número de vagas no portal são São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A maioria dos postos de trabalho são para a linha de produção de empresas, operador de telemarketing e vendedor. O leilão de 25 lotes de linhas de transmissão de energia marcado para o dia 2 de setembro deve movimentar 12 bilhões e 600 milhões de reais. Ao todo devem ser leiloados cerca de 6 mil e 800 quilômetros de linhas de transmissão. O Ministério de Minas e Energia espera uma geração de mais de 25 mil empregos diretos com os empreendimentos. O projeto abrange linhas de transmissão de energia nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. As linhas devem entrar em operação em até 60 semanas após os contratos de concessão. Melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Esse é, segundo o ministro do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, um dos objetivos do atual governo. O ministro fez um balanço dos primeiros meses da nova gestão. Nós trabalhamos de forma bastante concisa, de forma bastante pragmática, para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Nós temos defendido no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, até porque é o pleito, é uma demanda do setor produtivo, a desburocratização, todo o governo está empenhado nisso e nós podemos ver com a sinalização dos números da economia, todas as projeções para a economia para os próximos meses e para o próximo ano, são de crescimento. Então isso mostra que a sociedade volta a confiar no Brasil, confia no governo e tenho certeza que os números serão melhores ainda do que as projeções que estão sendo apontadas. E a presidente afastada Dilma Rousseff divulgou nesta tarde uma mensagem para o Senado e a população. Na carta Dilma afirma que se retornar à presidência da República após o julgamento do impeachment no Senado, vai contribuir para o surgimento de uma nova realidade. Ela também propôs um plebiscito para antecipar as eleições presidenciais de 2018 e a realização de uma reforma política. O processo de impeachment da presidente afastada deve começar a ser julgado no Senado no próximo dia 25. E embalado pelas conquistas brasileiras de ontem, Isaquias Queiroz começou a terça-feira com uma conquista inédita para o Brasil. Foi na canoagem de velocidade categoria C1. O baiano de 22 anos conquistou a medalha de prata, a primeira do Brasil neste esporte. Ele percorreu os mil metros da prova em 3 minutos e 58 segundos. Apenas um segundo, 603 centésimos, atrás do alemão Sebastian Brendel, que ficou com a medalha de ouro. E nos próximos dias, Isaquias pode conquistar outras medalhas para o Brasil. Ele ainda compete nos 200 metros em canoa individual e nos mil metros em canoa dupla. Vamos falar agora, vamos continuar falando então de Jogos Olímpicos. O Brasil está fora da disputa do ouro no futebol feminino e a dupla Larissa e Talita também perdeu a chance, perderam a chance, né, de ir à final do vôlei de praia. Vamos ver o desempenho de outros atletas brasileiros. Foi super importante, é, dessa forma eu consegui aliar, né, os meus profissionais que trabalham comigo, eu consegui ter um pouquinho mais de estrutura do que eu tinha antes e eu acho que isso foi fundamental nessa conquista. É, a gente não consegue nada sozinho. Saí satisfeito, né, gostei muito da minha prova e aí quando eu vi no placar que tava lá em segundo, aí foi a melhor sensação que eu já tive. Eu fiquei muito surpreso, até mesmo me arrepiei dentro da prova e fiquei super emocionado, mas eu tentei manter a concentração, o equilíbrio, coisa que eu já vi na qualificação que eu não poderia perder, era o tal do equilíbrio e o foco do que eu estava ali pra fazer. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.